Que a advogada veio me abraçar, chegou e falou assim, tomar tudo de certo, não sei o que, aí a doutora tá dizendo, não, vai dar, vai dar, eu vou pra dar, é, vou pedir, não, já tá dando, vem cá, vocês querem o que, porque assim, tem uma que eu vou fazer com cogumelo, porra, ainda me tiram o cedo da cama, e meia, 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 E aí